Fred, essa tentativa de roubo foi por volta das 4 horas da tarde aqui em Samambaia Sul. Nesse local estava estacionado um veículo e dentro uma família. Quando os suspeitos vieram por essa rua, os dois estavam de bicicleta. Um estava armado, desceu e no momento em que foi surpreender a condutora do carro, o que ele não contava é que de frente a esse prédio estava um policial militar. Assim que ele viu o suspeito sacando a arma, o policial também já sacou a arma de fogo. Nessa hora, o criminoso teria efetuado um disparo contra esse militar que revidou. Um dos disparos que o suspeito efetuou atingiu o teto do carro. O outro atingiu a grade desse prédio. No revídio, o policial conseguiu balear o suspeito. Essa pessoa, então, conseguiu caminhar aqui no asfalto, tem as marcas de sangue. Baleado, ele jogou a arma, caminhou por aqui até mais à frente, onde ficou caído a partir desse local. Ele foi socorrido. O comparsa que estava na bicicleta conseguiu fugir. A suspeita é de que ele também foi baleado. Só que, por enquanto, essa pessoa não foi identificada. E, Fred, dentro desse carro estavam duas mulheres e uma criança no momento em que o assaltante surpreendeu essas vítimas. E se não fosse a ação desse policial, essas mulheres e talvez até a criança poderiam ter sido levadas durante esse roubo. Esse é o carro que os criminosos queriam roubar. Aqui no teto ficaram as marcas dos tiros desse confronto entre o assaltante e também o policial militar que estava de folga. O assaltante que foi baleado foi identificado como Pablo Pereira dos Santos, tem 26 anos e é morador do Recanto das Emas. Está internado no Hospital Regional de Itaguatinga. Não corre risco de morrer. Um dos tiros atingiu a boca desse suspeito. O comparsa dele está foragido e, por enquanto, não foi identificado. Essa ocorrência foi registrada aqui na 26ª Delegacia de Polícia Civil e, agora, cabe à Polícia Civil identificar e prender o criminoso que conseguiu fugir. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.